A Zirael consegue controlar quantidades gigantescas de poder. Por que ninguém a ensinou a controlar isso? Na verdade, algumas pessoas a ensinaram. Claro que não adiantou nada. Será um prazer conversar com você sobre isso. Mas numa outra hora. Não tive a oportunidade de conversar. Obrigado pela sua ajuda. E por cuidar da Asiri. Você me agradecerá no futuro. Agora precisamos tirar Zirael daqui. Escondê-la. Depois temos que reunir uma força maior. Todo mundo. Cada pessoa com quem podíamos contar veio aqui para cair-morrem. É por isso que precisamos ir atrás da ajuda dos nossos inimigos. A mágica é nossa melhor defesa contra a caçada. Precisamos de feiticeiras. As amantes da mágica. Você está falando da estada? Muitas integrantes da estada estão mortas. As outras estão se escondendo. É provável que Filipe, Aeo Hart, Margarita, Luque, Santilli e Frigila Vigo ainda estejam vivas. E a Francesca? E a Ida? Será que elas aceitariam? Acho que será difícil convencê-las. Você prefere falar sozinha com a Keira? Acho que seria melhor. Não confio nem um pouco na estada. Mas parece que não temos escolha. Por que não temos? Fiz um acordo com o Imperador. Em troca da sua ajuda, a estada receberá anistia e poderá se refugiar em Nilfgaard. Essa será a nossa estratégia de negociação. Tris, quero partir hoje para encontrar as feiticeiras. Você me ajuda? Claro. Já tenho até uma ideia de por onde você pode começar. Droga! Vocês estão planejando de novo, sem me perguntar o que eu acho. Já cansei disso! Não serei carregada a algum lugar como uma trouxa de roupa suja. Não vou ficar sentada enrolando. Cansei de esperar. Cansei de me esconder. Você não pode se expor. Por acaso sou uma bandeira que precisa ser estirada no alto e mantida longe do inimigo? É assim que vocês me tratam! Nenhum de vocês tem coragem de enfrentar essa ameaça! Só que precisamos matá-lo! Ou todos nós morreremos mais cedo ou mais tarde! A Ciri precisa de um tempo. Verdade. Mas ela também precisa de treinamento. Ela tem que aprender a controlar suas habilidades. Esse treinamento é realmente necessário? Você viu o que aconteceu. Ela pode ser uma ameaça maior do que a caçada. Está bem. Vamos ficar aqui mais um pouco. Depois encontraremos você e a Tris em Novigrad. A gente se vê na estalagem do Dandelion. Vamos lá, Jen. Quanto mais cedo partirmos, melhor. Até mais. Não vê que não está funcionando! Perdeu a coragem depois de tentar só oito vezes? Zirael! Quantas vezes tenho que tentar? Tantas quantas forem necessárias. Mas eu não estou conseguindo nada! Veremos isso mais tarde. Você também não foi muito longe quando tentou o desafio pela primeira vez. Gerald, por favor, agora não. Comparado a isso, o desafio foi fichinha. Mas essa não é a questão. Qual é a questão? A Valak diz que isto não vai render nada até eu parar de pensar na batalha. Mas, por enquanto, é impossível ficar pensando em gatinhos e pudim de baunilha. Diga-me, como você consegue? O quê? Sempre consegue se recompor. Se concentrar, independente do que estiver acontecendo. Tem um certo método antigo que o Vesemir me ensinou. Que ele aprendeu com o Barmin. Vai me levar para a montanha e me fazer beber-se puta? Os druidas de Skellig usam isso há séculos. Sempre funciona. Ei! Vai se arrepender disso. Ei! Isso é trapaça! Fracote! O que vai ver agora? Ei! Isso é trapaça! O que vai ver agora? 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 É trapaça! O que vai ver agora? O que vai ver agora? O que vai ver agora? E aí! Ah, você vai ver agora! Vou acabar com você! Você estava certo! Funciona mesmo! Obrigada! É um prazer ajudar! E agora? Eu irei onde o nosso querido sábio estiver! Geralt! Geralt! Acorde! O quê? O que houve? Levanta! Temos que ir! Já pus a sela nos cavalos! Ciri! Ainda está amanhecendo! Para onde quer ir? Para a velha! Montanha careca! Faltam só alguns dias para o sabá das bruxas! E adivinha quem é o convidado de honra? Não sei! Me conte! Inlerit! Não teremos uma chance melhor para pegá-lo! De onde tirou essa ideia? O que deu em você? Preciso vingar, Vesemir! O sabá é a oportunidade perfeita! Inlerit estará bêbado entre os seus cúmplices, distraído com a festividade! Ele não vai esperar o ataque! Como descobriu isso tudo? Inlerit? O sabá? Foi o Avalak! Ele me contou sobre os que nos perseguem! Ele diz que o conhecimento pode virar a mesa! Vamos! Conversaremos no caminho! Vá na frente! Pronto? Vamos! Após a Batalha de Kair Mohen, enquanto os defensores curavam suas feridas e lamentavam suas perdas, Ciri começou a planejar sua vingança. Certa noite, ela acordou Geralt e pediu que ele fosse com ela até Velen. Ela sabia que encontraria Inlerit lá no alto da Montanha Careca. Ela decidiu que ele precisava morrer. Ela decidiu que ele fosse com ela, para o qual o que ela fez. Só que ele precisava morrer e emitisse. Os homens no poleiro do corvo falaram desse lugar. Arde Serben, lar das senhoras da floresta. Os camponeses tinham medo de vir aqui e o barão achava que as senhoras da floresta eram um mito terrível para crianças malcriadas. Incidentalmente, me pergunto como está o barão. Se enforcou depois que a esposa morreu. A filha está em Novigrad. Que pena. Vamos encontrar Inlerite aqui? Tem certeza? A Valak me contou sobre seres que comungam com os elfos a ele. Eles podem ser encontrados por toda parte em nosso mundo. Em Velen, as moiras fazem isso. Aparentemente, Inlerite veio aqui sob o comando de Eredin para mandar as moiras ficarem de olhos abertos e de ouvidos atentos. No caso de Avalak, procurar abrigo em seu esconderijo em Velen. Levaram a ordem literalmente a sério a julgar por todas as orelhas penduradas na floresta. Acha que Inlerite ainda pode estar aí? Ele cobiça os prazeres da carne. Vinho, sexo. As moiras se entregam a ele, bajulam seu ego. Tenho certeza de que ele não deixaria essa oportunidade passar e estará na montanha careca para o Sabá. Você conhece mesmo essa área? Séculos atrás, este era um local sagrado para druidas. Mas aí as moiras chegaram, destruíram o círculo de Velen e deformaram o carvalho sagrado no topo da montanha. Um importante banquete anual acontece aqui. O Sabá é como o chamo. Todo o povo local comparece. Eu suspeito que Inlerite atenda também como convidado das moiras. Parece que conhece isso bem. Avalak é um bom professor. Vamos acabar com isso. Temos que alcançar o topo. Encontraremos Inlerite lá. Os camponeses de Velen chamam essa noite do festim dos presentes. Não faço ideia do porquê. Avalak diz que a vaidade é a maior fraqueza de Inlerite. Vaidade? Qualquer inimigo que ele enfrenta, ele se esforça para impressionar. Dizem que o outro, o Karantir, é reservado e pragmático. Dificilmente surpreendente, já que ele foi aluno de Avalak. E vou atirar? Certa vez o branco serviu às senhoras. Mas... mas ele... Desde que se aproximem... Mas... Eles vieram pelo banquete. Não seria certo mandá-los embora. Não vim comemorar. Precisamos chegar ao topo da montanha. O portão está trancado. Você não vai passar. Mas temos fogueiras por ali. Com muita comida e bebida. Sente-se ao lado de uma. Talvez esse ano as senhoras desçam e nos deem o privilégio de vê-las. Agradecemos pelo convite. Ficaremos felizes em nos sentar, certo? Fale por você mesmo. Venha comigo. Venha comigo. Falou de um portão. Disse que não podemos passar. Somente o escolhido visita as senhoras. Todos os anos, moças e rapazes escalam o monte. Mas nunca mais do que três. Deixe-me adivinhar. As moças e os rapazes não voltam. Não, eles voltam, felizes e radiantes. Mas são raros os que ficam em Velen. Eles partem em busca de fortunas pelo mundo. As senhoras da floresta visitam vocês? Se elas nos favorecem. Meu pai me contou que elas desceram uma vez. Passaram de fogueira em fogueira. Ouvindo as esperanças e as queixas. Então, todos os anos esperamos que elas andem entre nós mais uma vez. Não fazem isso há muito tempo, então. Não faz sentido esperar para ver se vamos dar sorte. É, temos que tentar chegar no pico. Essa comemoração, ela tem a ver com o quê? Por que precisa saber, Adarilho? Não há razão para a raiva. O homem dos cabelos brancos serviu as senhoras assim como fazemos agora. Enviamos presentes a elas o ano inteiro. E essa noite, elas nos recompensam com a sua bênção. Eu conheci um de seus presentes para as moiras. Chorando, morrendo de medo e com mais ou menos oito anos de idade. Fique calma. Suas crianças, por que as senhoras precisam delas? Não sabemos e nunca perguntamos. Vocês não sabem? Então deixa eu te contar. Em vez disso, diga-nos o que um camponês com seus próprios filhos passando fome deve fazer com o orfo da guerra Andarilho. Vocês não são daqui. Não nos julgue pelas leis dos outros. Você disse que as senhoras abençoam vocês. Sim. Pois nossas vidas são assim. Primeiro um verão de trabalho sob o sol quente. Depois chuvas de outono. E então um inverno de morte. Depois, esperamos pela primavera, quando tudo que está morto nasce de novo. E do nosso sangue e suor, o carvalho gera as nozes. Às vezes poucas. Às vezes muitas. O que vocês fazem com as nozes? Os anciãos de Velen se reúnem, formam o conselho. Alguns preferem moê-las para espalhar pelos campos para termos uma colheita rica. Outros querem que elas sejam entregues a uma mulher astuta que faria remédios para consumo. Um punhado de nozes encantadas é o suficiente para a Velen inteira. Nunca é o suficiente. Ouvi o suficiente sobre isso. Temos outras perguntas. Temos que partir. Ansioso para ver as senhoras, eu compartilho seu sentimento. Estamos queimando de ansiedade. Venha, Gerard. Temos que chegar lá antes que amanheça. Vão até a tenda e fiquem diante de Tecla. Ela quem decide quem é digno de se encontrar com as senhoras. Dedique a si mesmo, nem a seu vizinho. Prepare-se para ela, pois ela também se prepara para você. E elas desceram longe ou com um monte de palavras. Boas senhoras, misericordiosas senhoras. Meu neto, dêem saúde aí. Ele apronta suas travessões. Veja, uma criança. Não, um puero. Eu o conheço. Se chama Johnny. Mas vejam só, você voltou. E vejo que encontrou sua mocinha. Eu sou Johnny. Já tivemos o prazer de nos conhecer. Embora só um de nós tenha tido esse prazer. Veja bem, eu te vi correndo. Você estava de costas para mim enquanto eu estava... Tendo o prazer de... É uma longa história. E chamam de Siri. Prazer em conhecê-lo. Como estão as coisas, Johnny? A saúde está boa. Não tenho do que reclamar. O que o traz aqui? O que está fazendo aqui? Na última vez que nos vimos, você e as Moiras não eram bem amigos. Recebi um convite que não podia recusar. O mesmo todos os anos. Do jeito peculiar delas, as Moiras toleram minha presença e desejam me ver no Sabá. Então eu vim para vagar por aí e ir embora com o sol nascente. E você? Temos que subir a montanha. Pode ajudar? Eu prefiro te convencer do contrário. Mas tenho certeza que será em vão. A moça. Ela é tão teimosa quanto você? Mais ainda do que eu. Imaginei. Ah! O caminho para o pico começa aqui. Depois do portão. Mas só a velha tecla tem a chave. Então, já que nunca vai consegui-la, é melhor voltar agora. A chave. Por que duvida que vamos consegui-la? Minha nossa! Você é pior do que crianças! Três almas são permitidas no topo da montanha. E somente rapazes jovens e moças bonitas entre elas. Eles recebem a chave, abrem o portão e se encontram com as senhoras. Acredito que eu esteja qualificada. Mas ele é velho e feio! Pra que ele serve? Muito bom em encontrar vozes perdidas. Então vai encontrar a voz da razão. Eu te digo para voltar. Não dá para brincar com as senhoras. Estamos aqui para encontrar um elfo chamado Inlerit. Siri acha que ele pode ser um convidado das moiras. Cara grandão, com armadura completa? Está indo para o lado certo. Ele está no topo da montanha. Você ouviu? Ouvi no pântano primeiro. A água congelou sob os cascos do cavalo dele. Depois eu ouvi de novo ontem, subindo esse caminho. Por que estão procurando por ele? Ele matou o meu amigo. Eu não procuraria vingança se eu fosse você. Até as moiras se curvam perante aquele lar. Tenho que chegar ao topo. Simples assim. É a tecla que você precisa convencer. Ela é tão cega quanto o seu traseiro, mas não será enganada. Não tentaremos enganá-la. Ela fica naquela barraca acolá. Te desejo sorte. Espero que nos encontremos de novo. Algum dia. A lua nascendo, coruja espiando. O fogo está a brilhar. Já é tarde, o sono te chama. Vé. Se ao menos os presentes fossem alunos grandes. Não aguentarmos mais. Opa, calma aí. Se as senhoras recebem... Nós, nós. Vocês não... Quem é essa? Ora. Vamos. Chegue mais perto, menina. É... Como ela é? Quadril estreito, olhos brilhantes, uma garota notável e animada. Já esteve com um homem? Deixa pra lá. Já consegui minha resposta. Eu escolho você, garota. Essa noite você verá as senhoras. Se ela vai subir a montanha, eu vou com ela. O que mais o gato trouxe? É cinza e venoso. Tem uma cicatriz e olhos de víbora. É... Fede a sangue coagulado e cadáveres. Além disso, é velho e infértil. Te rejeito, aberração. A garota irá subir sozinha. Sobre o que é isso? Pra que vocês escolheram ela? Conta pra ele. A cada ano, três escolhidos têm a honra de se encontrarem com as senhoras. O que acontece depois de terem essa honra? Quando voltam, eles não falam mais do passado. A alegria os governa. Eles começam uma nova vida. A moça não foi a primeira a ser escolhida nesse dia. Mas a lua já está alta, então ela deve ser a última. Você me julgou mal. Sou tão digno quanto qualquer um. Garota! Ele é mais esperto que qualquer jovem. Só tem cheiro de cadáveres porque mata monstros. E vai matar qualquer um que entrar no seu caminho. Talvez eu estivesse enganada. Talvez ainda haja vida nele. Pelo ritual ancestral, você pode apelar minha escolha. Mas para fazer isso, você deve vencer o desafio. Que tipo de desafio? Conta pra ele. Você deve descer a caverna e se banhar nas águas abaixo da terra. Qual é a parte ruim? As águas são profundas. As águas são turvas. Eu aceito o desafio. Venha. Veja isso. Uma moeda do passado. Falca está na parte de trás. Chamam essa moeda de Oren do desafiador. Agora, traga-me a moeda. Algo está em ação. Algo está próximo. Altra. Falca. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Estava começando a ficar preocupada. Venha, vamos pegar a chave. Algo está em ação. Algo está próximo. Eles voltaram. O que você quer? O que você quer? Tenho, meu rapaz. Mostre a moeda ao guarda do portão depois do limite. Ele saberá o significado. Marina abrirá o portão pra você. Agora vá. Isso correu tranquilamente. Não foi você quem morreu naquela caverna. Para de reclamar. Você é um bruxo. Já mergulhou em águas mais turvas. É. Tenho que te contar sobre uma vez que casei um zeuglu. Até o foco. Até o foco. Hum. O que é isso? Qual o seu nome, garota? Qual o seu? Seu nome não importa, no topo irá perdê-lo e receber outro. Pode passar. E você? Eu passei no teste. Aqui está a prova. Reconhece? Horem do Desafiador. Uma sentença de morte. Para a sorte! Que filho da puta forte. Não temos tempo a perder. Eu cuido de Inlerit, você pega as moiras. A Valak disse que elas vivem embaixo do carvalho entre as raízes. Sem chance. Eu vou atrás de Inlerit. Ai, tá bom. Vamos jogar para decidir. Pedra, papel, tesouro. Droga! Dois de três! Inlerit é uma ameaça maior que as moiras. Eu devo enfrentá-lo. Eu não luto pior que você. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Me escute só dessa vez. Mas... Sem mais. Tá bom. Tenha cuidado. Você também. Eu tenho que ir até lá. Ah, inferno. Acho que tenho que pular. Umar, espécie... C lunch, limpa. O que você sabe? Cinto, é um pé que acaba em cima. Ai, quem está? Tchau, filhadora. Tchau, filhadora. Vai. Ficou, filhadora. Viveu uma vida de amor e não conhecia amargura. Ah! Bem-vinda, criança do sangue ancestral. Sabíamos que iria voltar. Seu sabor persiste em nossas línguas. Vocês já falaram demais. Comida. Ela deve ser comida. Você mora. Aqui. Agora. Pela vida. É essa. Você... Comida. Vai se arrepender, Tito. Essa noite você morre. Garota levada. Muito levada. Por favor. Você... Essa noite você morre. O que é isso? 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 Vamos. O Carvalho morreu. O Carvalho, as moiras. Temo que esse tenha sido seu último banquete. E nossas nozes? Suas nozes? Não sei. Não ligo. Vocês devem aprender a viver sem elas. Essa não é mais a terra de ninguém. Não é mais a terra das senhoras. É toda sua. Mas o que vamos fazer? Vamos, Geralt. Está na hora. Resolvam. Sozinhos. Não é mais a terra. Eles são não humanos. Achei que os caçadores e a guarda templária estivessem atrás dos magos. Os magos partiram. Os caçadores precisavam de uma nova mina de ouro. Ódio e preconceito jamais serão erradicados. E caça às bruxas jamais serão pelas bruxas. Ter um bode expiatório, esse é o segredo. Os homens sempre temeram desconhecido. Quando todos os magos deixaram Novigrad, as pessoas voltaram sua raiva contra outras raças. E como fizeram por eras, nomearam seus vizinhos seus maiores inimigos. Dandélio! Prepare umas carecas. Chegou visita. Geralt! Siri! Quando eu soube que o Geralt já havia te encontrado... Também fico feliz por ver que você está inteiro, Dandélio. Onde vocês dois se meteram? Acabei de caçar as noiras de Velen e um general da caçada selvagem. Bom, então sua manhã foi bem atarefada, hein? Pra falar a verdade, a aparência de vocês está péssima. Um pouco de descanso lhes faria muito bem. Com prazer. É só me indicar um quarto. Claro. Vamos lá, Dorinha. Eu te levo. Vamos nos encontrar mais tarde, Geralt. Tenho que resolver uma coisinha. Vou tomar um banho e ficar à sua espera na Praça de Douraburgo. Certo. Tem mais alguém aqui além da gente? A estada das feiticeiras. A Tris e a Jen iam recolher o que sobrou. É o que elas estão fazendo. A Tris está lá em cima, à sua espera. A Jennifer foi até a casa da Kate aleijada. A Jen, em um antroportuário? Por quê? Ela não me disse. Acredite se quiser. Ah, aquele seu elfo está ficando na suíte rubi. Ele me pediu pra te avisar que ele também está à sua espera. Você deu seu melhor quarto pra ele? Ele não pediu permissão. Eu tinha preparado outro quarto pra ele, mas ele simplesmente passou por mim e se trompou na suíte rubi. Não deu as caras desde aquela hora. Mal come, bebe só água. E a única coisa que eu ouvi lhe dizer é gostaria de saber quando Greenblades e Israel chegarem. Obrigado. Parece que ficarei bem ocupado. Trevas, trevas por toda parte. Veja ao redor. Foi tanta repolhada ontem que minha cabeça parece cheia de chocote. De que vila você é? Salgueiros, fica na teméria dois dias de estrada de vízima. Estou de olho em você, branco. Não aguento mais ver essas canecas. Meu avô está doente. Fogo eterno. Pai nosso, força-me, destaque. Nada dói. Não, mano, é? Procure os seus fora da cidade. Cuidado, sua vadia. Novigrad não é sua casa. Ufa, eu dou um apetite tanto. Você está procurando algo específico? Uma bijuteria bonita. Quer dar um presente para alguém? Da última vez que fui a Novigrad, me meti em algumas confusões. Foi o que ouvi dizer. Algumas pessoas me ajudaram na época. Outras pessoas, nem tanto. Agora, minha intenção é retribuir as duas coisas. Você vem? Você na frente. Precisamos ir para a ilha do templo. Não me lembro de você ser religiosa. Eu nem virei uma. Vamos. Falta pouco. Aonde vamos, exatamente? Vamos ver o filho da puta, Júnior. Está meio tarde para isso. Ele morreu. Perguntei para o Zoltan. E ele disse que o filho da puta está vivo e bem na ilha do templo. Eu passei por lá e enfiei uma espada nas tripas dele. Sua mão deve ter escorregado. Por que parece que ele se recuperou? Por que você está fazendo isso de novo? Quero olhar nos olhos dele. E depois? Não sei. Depende do que eu vi. O quê? Estou aqui para falar com o Sr. Willy. O Sr. Willy está esperando convidados importantes. Então se mandem seus... Merdas! E eu achando que poderíamos fazer isso do jeito fácil. Saiam no caminho, vilões. Ou cortaremos seus rostos para que até as garotas da queixa aleijada não aceitem vocês. O que você disse? Não entendeu? Muitas sílabas? Não fode! Ah, sua putinha! Não é, sua putinha! Não é, sua putinha! Não, sua putinha! Não, sua putinha! Não! Não, sua putinha! Não! Não! Você é burro? Não! Você disse Gerald? Gerald do quê? De Rivia, caralho! Ora! Por que não disse isso logo no começo? Desculpa incomodar vocês. Mal entendido. O Sr. Willy está esperando. Isso foi estranho. No mínimo. O que será que eles estão fazendo? Saberemos muito em breve. Ora, ora! Quem é que temos aqui? Finalmente encontrou a sua protegida Demorou pra caralho, hein? Parece bem saudável do meu ponto de vista Ah, é que você achou que tinha me matado aquela vez? Surpresa, porra Cala a boca, bruxa Antes que alguém enfie algo nela por você Chega! Vou terminar o que você começou Opa, parou! Sou eu, Dudu, Dudu Beber Velvet É sério que não me reconheceu? Dudu? Espere, Siri Depois que o cofre de Dijkstra foi esvaziado, você desapareceu Como te encontrei? Rápido No pátio do açoqueiro, na peça da Priscila Você me arrastou para o palco Embainha a espada, Siri É o Dudu Deus! Fiquei apavorado Não teria ficado se não tivesse imitado o filho da puta Mas o que diabos você está pensando? Depois que fugimos Não sabia o que fazer Só conseguiria me esconder um tempo Eles me encontrariam mais cedo ou mais tarde Não foi uma decisão difícil Sabíamos que ele estava morto Mas muitos não tinham percebido Essa foi a minha chance Ninguém lamentou o filho da puta, Junior Em toda sua miserável vida Nunca ajudou uma alma Curiosamente, depois de um morto Se tornou o melhor útil da sociedade Dizem que todos merecem uma segunda chance Acho que é verdade O filho da puta Teve a dele Junto com um dúplice Que se chamava Dudu Você foi corajoso, Dudu Nunca esperaria isso de você Nem eu? Ah, e você não faz ideia do alívio que eu sinto Em saber que você está viva e bem? E eu estou aliviada por não ter cortado a sua garganta Você escolheu uma linha de negócios interessante O Dudu sempre teve a cabeça para lidar com números Bordéis e cassinos Ele aguenta Esse é o negócio Eu não preciso Duas semanas após a morte de Willy Eu anunciei que vi a luz do fogo eterno Vendi todos os negócios ilegais Agora sou um comerciante honesto Os homens do filho da puta não reclamaram? Tenho contatos nas guildas Um comércio que está indo bem Os lucros são o dobro de antes Para os homens do Willy Um bolso mais pesado quer dizer mais respeito pelo homem que o enche Cuidado Você pode ser descoberto Os homens do Willy são burros demais para descobrir E os pares não são muito mais espertos Aliás, até vocês se enganaram E isso poderia ter terminado mal para você É verdade Eu exagero de vez em quando Mas costumo ser cauteloso Está na hora Certo Ainda temos que passar pelo Estorjão de Ouro Foi muito bom ver vocês E cuidem-se Você também Até mais, Dudu Por que estamos indo para o Estorjão? Para ver uma menina que me ajudou uma vez E quem seria ela? Uma amiga do Dandelion O nome dela é Bea Ela é uma garçonete no Estorjão de Ouro Me ajudou a entrar em contrato com o Dandelion Quero agradecê-la Ela se arriscou demais Se arriscou demais? Como assim? A guarda templária estava na minha cola Se ela tivesse sido vista comigo Talvez ela tivesse sido açoitada Ou algo pior Sempre se metendo em confusão Eu sei você Você conhece o Sr. Meng? O que foi mesmo que aconteceu? O cheiro que está no ar Oh, meu Certa vez, visitei uma cidade Que era bastante parecida com o Novi Grade Mas as pessoas de lá eram muito maiores E tinham pele escura Por acaso este lugar é em Zerricânia? Não Era um outro mundo E como é ir saltando de mundo para mundo? É como atravessar um portal? Ou diferente? Um pouco diferente No começo era difícil ir Eu não era muito boa em controlar isso Então tinha que me concentrar com bastante intensidade E esperar que eu não pousasse numa cratera de um vulcão ativo O treinamento que fiz com a Valak me ajudou muito Agora eu meramente penso em um lugar ao qual gostaria de ir Fecho os meus olhos e pronto Ei, moço bonito O que tenho que fazer para ser pálido como você? Eu te dei uma chance Deveria ter aceitado Eu cuspo no que você der Vai se arrepender disso, sua vaca Olha os modos Está falando com uma dama Fique fora disso Não é assunto seu Claro que é assunto meu Você também é uma aberração Ele é E é bem perigoso É o carniceiro de pomar branco O que ele fez por lá? Rodou as árvores? Yugen Ele matou metade do vilarejo e arrastou os corpos do magistrado e da sua esposa atrás do seu cavalo até Novigrad Vamos embora daqui O conselho do seu amigo é bem bom Desculpe Obrigada Eles pareciam mais determinados desta vez Não deveria provocá-los Eu avisei Eu vou barrar os não humanos do estabelecimento porque uns bandidos me ameaçaram Até parece É tão bom vê-la, Bea Você também, Siri Quem é o companheiro charmoso? Geralt de Rivia Aquele, Geralt É um prazer conhecê-lo Ouvi muito sobre você É sério? O que, por exemplo? Por exemplo Como você a salvou da tristeza tantas vezes que ela perdeu as contas E como você sempre sabe fazê-la rir É a Siri, é claro Outras damas, no entanto Bea Estou bem aqui Muito bem Então O que traz vocês aqui, meus amores? Queria lhe agradecer Por tudo Ah, pare Qualquer um teria feito o mesmo no meu lugar Nem todos teriam feito com tanta coragem Obrigada Isto é para você É uma coisinha para lembrar de mim Ah É lindo Obrigada Então Vai ficar para um cozido? O taverneiro matou um leitão esta manhã Obrigada Mas temos que ir à Longina Ah Vai ver o Valdo, é? Não deteremos vocês, então Eles vão alimentá-los bem por lá, com certeza Passem bem os dois E cuide dela, bruxo Cuidarei Até mais Então, sua amiga, a Bea O que tem ela? Nada Ela parece ser legal Geralt Você não presta O que foi que eu disse? O que tem de interessante em Longina? O acampamento dos artistas de algum circo itinerante Não humanos Quando eu vim aqui da outra vez Minha intenção era entrar em contato com a atriz Era uma vida dura Muito rápido, gastei quase tudo que o barão me deu Nunca consegui me encontrar com a atriz Porque a guarda templária apareceu Depois disso, me tornei uma mulher procurada A atriz não tentou entrar em contato com você? Como ela poderia? Ela nem sabia de nada Na verdade, ela achou que ia conhecer outro alquimista Que queria fugir de Novigrad Eu preferi não colocá-lo em perigo Eu estava sendo perseguida e não tinha um tostão sequer Foi então que conheci o Val Ele e sua trupe me ajudaram Depois me apresentaram para a Bea E foi por meio da Bea que encontrei o Dandelion Você já sabe do resto Cadê essa sua amiga? Círi, sua maluca, onde você esteve? Vem cá, querida Olá, quem é esse? Trouxe o seu avô? Aegar, você é incorrestível Permita-me apresentar Geralt de Rivia Ah, saudações Ouvimos muito sobre você Mentiras na maior parte, aposto Se for uma mentira que desde a infância você foi amigo e mentor dela Então, de fato, ela é uma mentirosa descarada Ora, que bom que está aqui Chegou bem na hora Já teríamos ido embora amanhã Estão partindo? Vão começar a remanejar não-humanos em breve Gostaríamos de estar adiante dos eventos Eu entendo O problema é que perdemos dois cavalos E os outros dois estão fracos demais para puxar qualquer coisa Mas nós conseguiremos Não partimos até amanhã Então não temos que nos preocupar com nada hoje Sim, para uns Vou falar com um comerciante Pode ser que eu consiga trocar o que temos por um cavalo saudável Não queria que Valdo se preocupasse com nada para amanhã Podemos ajudar em algo? Ah, não se preocupem conosco Sempre nos viramos, não é, Siri? Deus traz aqui Vim pedir desculpas Desapareci repetidamente e... Até parece O que importa é que está de volta e está bem Está para você Tudo que me emprestou E mais um extra Sim Sabe que não posso aceitar isso E você sabe que não deixarei que recuse Já sei Vamos usar como base para uma aposta Ainda corre? É claro Então eu te desafio Geralt, se juntará a nós?